Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje com mais uma dica, olha, mais uma peça bem legal aí, ótima opção para presentear as mães ou para você vender, né? Faz aí, vende, porque essa aqui é uma bolsinha ou uma carteira de mão que vende bastante, dá para vender o ano inteiro e todo mundo gosta. Esse chaveirinho aqui eu já ensinei aqui no canal, né? Já tem um vídeo aqui ensinando e hoje eu não vou ensinar ele, tá? Vou ensinar só a bolsinha. Esse daqui tem a parte de plástico cristal, tá vendo? É para colocar o celular, mas se você não quiser fazer essa parte com plástico, porque tem gente que não gosta, né? Não tem problema, faz com tecidinho mesmo, tá meus amores? Mas não deixa de fazer essa bolsinha, olha, que é super linda, fácil de fazer e que vende o ano inteiro e também, ó, aproveita aí a época agora para vender e presentear a mãe também, né? Olha que coisa mais linda. Então, espero que vocês gostem, se você já gostou, não sai daí do nosso vídeo, hein? Deixa aí o seu joinha e se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado assim, tem que sair vídeo novo. E vamos lá para o nosso passo a passo de hoje, que a aula está incrível, não é mesmo? Olha essa estampa, gente, eu amei. Vamos lá, então. E para fazer, então, a nossa bolsinha, né? Nossa carteira de mão aí com o visor transparente para celular, a gente vai precisar, olha, de duas vezes, eu estou usando aqui o tecido de tricoline, 100% algodão, olha que lindo, gente, cara de presente para o dia das mães, não é mesmo? Eu amei essa cor aqui, olha. Lindo demais. Aí eu já estruturei ele na manta R1, passei no ferro e passei no costurinha, tá vendo? Olha, na volta inteira, bem na beiradinha, para ele fixar bem. Aí a medida dele aqui, tá? De 22 de largura por 15 de altura, duas vezes, tá? E o forrinho também, na mesma medida, duas vezes, no tricoline 100% algodão. Aqui eu tenho o plástico cristal na gramatura 30, mas você pode fazer no de 20 também, vê aí o que você tiver, não tem problema. Tá vendo? Aí eu cortei ele um pouquinho maior aqui, ó, na largura, esse meu aqui, ó, para passar um pouquinho, né? Depois a gente refira e fica do tamanho aqui da largura da bolsinha mesmo. Aí eu cortei ele um pouquinho maior, ó, de 24 por 12, 24 por 12, tá? Esse do plástico. Aí na parte aqui do plástico, a gente vai fazer um debrum, olha, a gente vai fazer um debrum aqui, né, gente? Ó, de comprimento aqui, 24 cm, né? Do comprimento do plástico e 4 cm de largura. Se você tiver o viés, pode ser o viés também, que a gente vai fazer aqui um debrum pra dar um acabamento aqui no plástico. E esse daqui também, ó, na mesma medida, que é pra fazer o do zíper. Então a gente vai precisar de dois zíper. Um deles aqui eu já fiz, eu sempre falo pra vocês, né, que eu gosto de fazer esse acabamento aqui do zíper. Eu corto 2 cm menor que a peça, né? Então ele vai ficar assim, que eu faço esse acabamento, tá vendo? Aí pra fazer esse acabamento, você corta um pedacinho de 3 por 3, dobra assim, ó, como um viésinho. Ele vai tá assim, ó, aí você encaixa no zíper e passa a costurinha. E esse vai aqui na parte de cima. E pra parte aqui do plástico, o zíper pode ser do mesmo tamanho, tá? Olha, tá vendo? Aí um dessas tirinhas aqui que vai ser o acabamento, vocês já vão ver já, já. E pra fazer a alcinha, eu tenho aqui uma argolinha e esse pedacinho também de tecido de 4 cm por 6. A gente vai dobrar ele aqui, ó, como um viés também, tá vendo? E vai passar a costurinha aqui fechando, vai colocar aqui na argolinha pra gente fazer a alcinha dele. E aqui, gente, por incrível que pareça, é, não sei se vocês já assistiram a aula que eu fiz esse chaveirinho, tá vendo? E por incrível que pareça, é da mesma estampa, olha, da bolsinha que eu vou fazer hoje. Esse aqui era um viés que eu tinha há muito tempo guardado e aí eu fiz esse chaveirinho. Aí a gente vai usar ele aqui também, ó, tá vendo? Pra fazer a alcinha, olha, pra ficar a alcinha aqui de mão. Olha que bonitinho que vai ficar combinando, né? Parece que foi até planejado e não foi, hein, gente? Então, pra começar, a gente vai pegar aqui o nosso plástico, eu vou colocar aqui, olha, o meu debrum aqui no plástico, vou passar uma costura pezinho de máquina e depois eu vou virar e rebater, mas isso eu vou mostrando tudo pra vocês na máquina, então vamos lá. Aí aqui no plástico, então, olha, eu posiciono e a gente vai costurar, pezinho de máquina aqui, tá? Olha aí, passei a costura, eu viro, viro pra esse lado, tá vendo, ó, vinco aqui, meus amores, assim, e aí eu faço isso, ó, pra gente rebater, tá vendo? Pra facilitar, ó, pode prender aqui. Dessa forma, olha, e aí passa, e aí passa a costurinha aqui rebatendo. Aí passa na beiradinha agora. Prontinho essa parte aqui do plástico, agora eu venho, posiciono aqui no meu zíper, dessa forma, e passa a costurinha aqui. Quem não tiver esse calcador fininho, né, como eu sempre falo aqui, põe, coloca aí o calcador de zíper, tá bom? Pra facilitar nessa hora, pra ficar mais fácil de costurar. Olha aí, meus amores, que bonitinho que fica já, né? Então, essa parte aqui, olha, vou, agora eu vou pegar essa outra parte aqui, esse outro debrum, vou fazer a mesma coisa. Como eu disse, quem quiser vincar no ferro, né, ou vou fazer também aí com o viés, aí é só vincar aqui assim no ferro, ó, né, como o viésinho, dessa forma, e já posicionar aqui no zíper. Ou fazer do jeito que eu tô fazendo aqui também, né, e aí facilita aí, não tem problema fazer assim, ó. Vou colocar aqui, passar a costura, viro e rebato. Facilita também, não tem mistério. Aí a gente costurou aqui, vem aqui, olha, deixa eu só fechar meu zíper. Aí vem aqui desse outro lado, faz isso aqui, ó, dobra, né, vê se vocês estão vendo. E vem aqui em cima, ó, tá vendo? Dessa forma. Vou colocar um grampinho aqui, ó, pra mim, mostrar melhor pra vocês. Ó, dobrou aqui em cima, tá vendo? Dobrou e vi, joga aqui essa outra parte pra cá. Agora rebate. Pra quem não quiser usar o viés, né, mas aí o viés também dá pra usar, fazer esse processo aqui tranquilo. Olha aí, meus amores, que bonitinho que fica, né? Aqui é um jeito que eu tô fazendo pra usar aí o tecidinho, né, a mesma estampa, mas como eu disse, pode usar o viés aí se você quiser, não tem problema. Então, com essa parte do plástico, né, meus amores, já pronta, eu vou posicionar nessa parte aqui agora, olha, na parte principal. Eu vou riscar aqui, olha, dois centímetros, vou descer aqui no meu dois centímetros desde o comecinho. Olha, vou alinhar certinho aqui e vou fazer um risco, tá? Eu vou riscar com esse lápis aqui mesmo. É pra vocês visualizarem. Então, desci, ó, dois centímetros, posiciono aqui essa parte do bolsinho, né, bem alinhado aqui. Eu vou alfinetar, vou alfinetar aqui, ó, pra vocês entenderem bem. Olha aí, meus amores, alfinetei, tá vendo, ó, essa parte aqui do bolsinho bem no risco que a gente fez. Aí vocês podem reparar que sobrou nas laterais, na parte de baixo não tem problema, porque agora eu vou passar uma costura aqui, ó, em toda a volta, né, prendendo o plástico. E nessa parte aqui de cima também, ó, bem na beiradinha aqui, ó, passo a costurinha aqui na beiradinha e desço aqui em toda a volta pra prender o plástico aqui nessa parte principal, tá bom? E depois eu refilo, tirando esses que sobrou aqui, ó, do plástico e aqui do zíper. Aqui, meus amores, quando chegar nessa parte, tá vendo, deixa eu só apagar a luz aqui pra vocês verem bem. Quando chegar nessa parte aqui, que é a parte de cima que a gente vai costurar, eu já vou colocar a minha argolinha, ó, já fechei aqui aquele tecidinho que eu mostrei pra vocês e vou posicionar aqui, onde a gente desceu os dois centímetros, bem aqui em cima desse debrum, eu vou posicionar ele, ó, bem na parte aqui de cima do debrum, tá? Olha aí, meus amores, que coisa mais linda, né? Então, essa parte aqui do bolsinho, olha, já está pronto, costurei e refilei tudinho, olha. Essa alcinha aqui que eu falei pra vocês, tá vendo o ganchinho? Você pode posicionar ele aqui nessa parte que a gente desceu os dois centímetros, eu posicionei ele bem aqui, ó, na parte do debrum, tá vendo? Pode colocar aqui em cima do zíper também, aí faz o retrocesso nele e aí já fica pronto. Então, essa parte do bolsinho tá pronto, vou reservar. Vou agora fazer aqui o acabamento do zíper, né? Que eu mostrei pra vocês, ó, o pedacinho de três por três, vou posicionar aqui. Dessa forma e vou passar a costurinha, ó, pra ficar o acabamento desse zíper, que é da parte aqui do bolsinho de cima. Fiz o acabamento, ó, dos dois lados do zíper e como eu sempre falo pra vocês que eu gosto de fazer, olha, dobrar ele aqui no meio, pode fazer um piquezinho bem pequenininho, tá, gente? Só pra fazer uma marcação ou você pode riscar aí com lápis ou com a caneta que apaga com ferro. Olha, eu sempre dobro assim e faço um piquezinho bem pequenininho, vai fazer um pique grande, se não estraga o, se não estraga o zíper, tá? Nessa parte principal aqui também, se tiver lado a estampa, aí vocês dão uma olhadinha aí, tá? Pra não ficar de ponta cabeça. Aí vou dobrar aqui no meio e vou fazer um piquezinho aqui também. Bem, vou posicionar o meu zíper, ó, dessa forma, pique com pique. Vou prender aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. E eu sempre falo, né, que eu começo a costura do meio pra cá e depois do começo pra cá, até o meio. Porque fica bem mais fácil, o zíper não sai do lugar, não fica torto, fica bem mais fácil. E pra quem tá começando agora, vocês vão ver que facilidade que é, tá? Então, vou passar a costurinha aqui e a gente dá continuidade. Ó, já passei a costura aqui no zíper, agora eu venho com o forrinho. Pode fazer a mesma coisa, tá, gente? Costurada a metade, olha, posiciona aqui certinho, pode alfinetar, né, pra não ter erro. Olha aí. Facilita bastante, né? Quem já tem aí bastante prática, não precisa. Aí eu vou costurar do meio pra cá e do começo pra cá. Facilita bastante esse jeito. Olha aí, meus amores, costurei. Agora eu jogo aqui meu forrinho pra trás. E vou rebater aqui o zíper, né? Ó, alinha aqui, tá? Deixei ele bem alinhadinho. Quem tiver dificuldade aí, ó, alfineta aqui, não tem problema, tá? Ó, joga ele tudo pra cá, pra acertar. E aí, alfineta aí, ó. Prende o forrinho, não tem problema, não. E agora faz aqui o pesponto do zíper. Que bonitinho que fica, né? Olha que linda a parte de trás, olha aí. Com essas partes aqui já prontas, né? Eu venho aqui, olha, na parte que tem o bolsinho, vou fazer também um piquezinho pra achar o meio. Essa parte aqui você pode também ter colocado o zíper aqui, tá? E já deixar o zíper nessa parte, mas não tem problema. Agora eu venho aqui, que já tem o pique, né? Venho e coloco aqui, ó, o pique com o pique aqui agora, ó. Dessa outra parte do bolsinho, tá vendo? Coloco aqui pique com pique, alfineto, pra não ter problema. E sair do lugar. E aí a gente vai passar a costura aqui, né? Do meio pra cá e do começo até o meio, como eu disse pra vocês. Feita, então, a costura aqui do zíper, agora eu venho com o forro, olha. Posiciono aqui em cima do zíper, né? E vou fazer a mesma coisa, tá? Quem quiser alfineta. E como eu sempre falo, costura do meio pra cá e do começo até o meio. Feita a costura, jogo aqui o forrinho pra lá, tá vendo? Ó, o forro vai ficar dessa forma. E a gente vem e rebate aqui agora o zíper, ó. Rebate, né? Como eu disse, quem quiser pode alfinetar aqui essa parte do forro, ó. Pra não sair do lugar. Joga tudo pra baixo, alfineta. Ó. Não ter risco, né? Cuidado com a parte aqui, tá, gente? Eu peguei só o lado da manta. Não furei o plástico. Tá vendo? E agora aqui a gente rebate. Olha aí, rebati do forrinho, né? A parte aqui do zíper. Olha que legal. Agora a gente junta aqui frente com frente. Posiciona aqui bem certinho. Olha a parte principal aqui. Alinha bem. Vou prender. Logo pra cá. Olha aí, meus amores. Alinha bem. Alinha bem. E a gente prende, ó. Olha aí, tudo presinho. Agora a gente vai passar uma costura em toda a volta, deixando a abertura aqui, ó. No forrinho pra gente desvirar, tá? Mas eu sempre começo por aqui, gente. Por essa parte aqui, ó. Principal aqui, ó. A parte da manta. Olha aí, meus amores. Tudo costurado. Agora a gente vai tirar as pontinhas, olha. Os quatro cantinhos. E pela aberturinha aqui que a gente deixou, ó. Abre aí o zíper, né? O meu já deixei um pouquinho aberto. E a gente vai desvirar. A bolsinha desvirada. Agora aqui na parte do forro, a gente vai dobrar, olha, aqui pra dentro. E vou passar uma costurinha aqui na beiradinha, tá? Na máquina mesmo. Só dobrar bonitinho aqui, ó. E passar a costurinha aqui na beiradinha. E aí já vai tá pronta a nossa bolsinha. Costurei, então, aí na beiradinha o forro. Tá vendo? Olha, gente. Bem na beiradinha mesmo. Ou faz costura, né? Com pontinho invisível que eu já falei pra vocês. É legal também. E assim ficou a nossa bolsinha. Olha que coisa mais linda. Aí pega o chaveirinho que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês verem. Pra vocês fazerem também, ó. Coloca aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Qual mãe que não vai gostar de ganhar um presente desse, né? Se você não quiser colocar essa parte aqui, ó, no plástico cristal, faz com tecido. Não tem problema. Tem gente que não gosta, né? Aí eu peguei o celular do meu filho, ó, pra colocar aqui. Só pra vocês verem como que fica. Tá vendo? Então, como eu disse, pode fazer de tecido aqui também, né? E olha que coisa mais linda, meus amores. A mãe vai amar ganhar uma bolsa dessa aqui. Faz também pra vender, gente. Dá tempo aí de fazer. E vende o ano inteiro também, né? Então, espero muito aí que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, né? Da nossa aulinha. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Beijão. Tchau.